Meu nome é Giovanna Bianchi, tenho 35 anos e sou natural de Sertaneja, uma pequena cidade do Paraná, que fica na divisa com o estado de São Paulo. A experiência sobrenatural que irei relatar para vocês aconteceu há 18 anos atrás, durante uma viagem de férias que eu fiz aqui para a cidade de São Paulo e apesar do pavor que eu senti, foi um divisor de agas em minha vida. Tenho uma prima chamada Simone, que morava em Pedrinhas Paulista, outra pequena cidade aqui no estado de São Paulo. Ela morava com um rapaz da capital chamado Marcelo, o namoro deles evoluiu e acabou em casamento. Assim que eles se casaram, vieram morar em São Paulo e passados dois anos do casamento, ela me convidou para que eu passasse as férias de final de ano em sua casa. Na época, ela morava em uma casa que ficava nos fundos da casa dos sogros, porém a casa dela era bem pequena, tinha apenas uma cozinha conjugada com a sala e um quarto estilo suíte. Em compensação, a casa de seu Arthur era bem grande, um sobrado amplo, na parte de baixo ficava a garagem, um ponto comercial que funcionava o armarinho de Dona Neuza. No primeiro andar ficava a casa propriamente dita. Ela era bem grande mesmo, possuía duas salas, uma cozinha imensa, três quartos, sendo uma suíte e um banheiro social. Além de Dona Neuza e Sr. Arthur, que eram os pais de Marcelo, marido da minha prima, morava lá também o Tony, que é outro filho do casal. Como a casa da minha amiga era bem pequena, nem eles nem eu teria privacidade durante a minha estadia lá, pois até o banheiro ficava dentro do quarto. E por isso, eu fiquei hospedada na casa de Dona Neuza. Todos por lá me trataram super bem e rapidamente me senti parte da família. A primeira semana foi bem tranquila, mas foi só a partir da segunda que coisas estranhas começaram a acontecer. Numa sexta-feira à tarde, eu, minha prima e Tony saímos para passear. Ela me levou para conhecer o shopping Eldorado, que ficava num bairro chamado Pinheiros. Foi a primeira vez que eu fui no lugar daqueles. Naquela tarde, assistimos filmes no cinema, passeamos, comprei algumas peças de roupas e depois voltamos para a casa que ficava no bairro de Santo Amaro. Até ali tudo tranquilo. Porém, naquela noite, algo muito estranho aconteceu. Não sei que horas foi. Só me lembro de acordar e ter a sensação de ver um homem saindo do quarto que eu estava dormindo. Na hora, eu temi pela minha integridade, pois imaginei que pudesse ter sido Tony. E garoto dessa idade geralmente é desmiolado e faz muitas besteiras. Levantei imediatamente e tranquei a porta do quarto. Não tive coragem de sair até o corredor e confirmar se era realmente o rapaz. No outro dia, Tony me convidou para irmos até um parque, mas eu falei que não estava afim. Na verdade, eu estava com medo dele. Aquela situação era muito desconfortável, mas eu preferi não falar nada para minha prima, pois eu poderia arrumar problemas para ela. Mais tarde, todos nós fomos até uma pizzaria e nos divertimos muito, mas eu não consegui olhar nem para o rosto de Tony. Foi então que ela me perguntou se estava acontecendo alguma coisa. Na hora, me deu vontade de esganá-lo. Mas respirei e falei que estava só com saudade dos meus pais. Mesmo eu o tratando de maneira ríspida, ele continuava sendo gentil e educado comigo. Passaram-se dois dias e eu comecei a achar que talvez não tivesse sido ele que entrou no meu quarto enquanto eu dormia. E sim, senhor Arthur. Na quarta-feira, minha prima me levou para conhecer um pouco mais a cidade. E como estávamos só nós duas, comecei a fazer alguns questionamentos sobre Tony. Foi então que ela me disse. Ele é lindo, né? Inteligente, educado, prestativo. Um excelente rapaz. Só tem um defeito. Ele tem namorada, prima. A garota é linda também. Super gente boa. Meus sogros são apaixonados por ela. E Tony é arriado os quatro pneus. Felizmente você chegou tarde. Por isso é melhor esquecer essa história. Você vai se machucar. Pelo que eu conheço, Tony nunca vai trair a Milena. E outra coisa. Ela já já está de volta das férias. Na hora que ela me falou isso, eu tive certeza de que não tinha sido Tony que entrou no meu quarto. Mas também tratei logo de desfazer a confusão, pois minha prima achava que eu estava apaixonada pelo rapaz. Mais tarde voltamos para casa. Eu estava morrendo de remorsos por ter sido ríspida com Tony, mas não podia pedir desculpas. Eu ainda estava achando que podia ser o Sr. Arthur, mas a maneira dele se comportar, tratar as pessoas, também não indicavam que pudesse fazer uma coisa daquelas. Na sexta-feira após o almoço, Sr. Arthur e Dona Neuza viajaram para a cidade de Minas Gerais. Eles foram para o encontro da igreja em que eles frequentavam e só voltaram no domingo. Minha prima disse que era melhor eu ir dormir na casa dela, mas eu falei que não era preciso, pois eu não tinha medo se acontecesse qualquer coisa, eu a chamaria. Além do mais, Tony estaria lá. Naquela tarde, a namorada do Tony retornou da viagem de férias e ele me falou que iria para a casa dela e só ia voltar no outro dia. Com isso, eu ficaria de fato sozinha na casa, porém eu não havia problema algum. Assim que deu a noite e Marcelo chegou ao trabalho, nós três saímos para nos divertir na noite paulistana e quando chegamos em casa, já era mais de meia-noite. Logo que Marcelo guardou o carro e minha prima perguntou novamente se eu não queria dormir lá com eles, mais uma vez eu disse que não. Entrei depois de tomar um banho e fui deitar, porém eu mal fechei os olhos e ouvi alguém batendo palmas em frente ao portão. A princípio eu deixei para lá, pois pensava que pudesse ser na casa do vizinho, mas as batidas de palmas continuaram. Eu levantei e olhei pela janela, porém não vi ninguém lá na rua em frente à casa. Voltei a deitar e mais uma vez começaram a bater palmas. Saí na janela e não vi ninguém, porém como aquilo era muito estranho, eu fui até embaixo e quando ia abrir o portão senti uma respiração muito forte. Na hora me deu um arrepio e uma sensação muito ruim. Perguntei quem estava lá, mas ouvi um barulho estranho, uma voz arrastada, por isso não abri o portão. Subi as escadas novamente, mas não fui para o quarto, liguei a TV e fiquei na sala. Aos poucos fui adormecendo e só acordei no outro dia, depois das dez da manhã. Porém, quando abri os olhos, descobri que havia um cobertor me embrulhando. Eu tinha certeza que não levei cobertor para a sala, até mesmo porque eu não tinha a menor intenção de dormir lá. Mas em todo caso, como Marcelo tem a chave da casa dos pais, eu pensei que talvez mais cedo a minha prima tivesse entrado na casa pela manhã. E quando me viu dormindo e jogada ali, foi até o quarto e buscou o cobertor, o jogando sobre mim. Depois de escovar os dentes, desci para a casa da minha prima, mas não sei porquê, não comentei nada com ela. O dia passou. Tony ligou avisando que iria descer a serra com a namorada. Nós não saímos de casa. Fomos assistir um filme, mas o aparelho de DVD ficava na casa dos pais e por isso subimos para lá. Antes que o filme começasse, minha prima foi para a cozinha fazer pipoca, enquanto Marcelo foi ao banheiro. Eu fiquei sozinha na sala. Foi quando, de repente, ouvi as palmas de novo. Como ainda era cedo, nem oito da noite, eu desci as escadas e fui ver quem era. Da mesma maneira que aconteceu na noite anterior, não havia ninguém. Porém, eu senti novamente aquela rajada de vento. Quando eu estava voltando, encontrei Marcelo na porta. Ele parecia nervoso e foi logo me perguntando. Você abriu o portão? Eu falei que abri, mas não tinha ninguém. Na hora, ele mudou o semblante e percebi que havia algo de sinistro ali, pois a reação dele tinha sido bem desproporcional pelo fato de apenas abrir um portão. Entramos na casa e ele foi direto para a cozinha. Eu fui atrás e, chegando lá, eu via que ele falava com a minha prima. Você não falou para ela? Minha prima estava sem graça e depois disse. Me desculpe, eu me esqueci de falar. Marcelo retrucou. Tem coisa que não podemos esquecer e isso é uma delas. Nessa hora, eu vi que ele tremia de nervoso e eu fiquei ali sem entender o que estava realmente acontecendo. Minutos depois, descobri que ele tremia e era de medo. Nós três estávamos na cozinha e, de repente, começamos a ouvir o barulho de água no banheiro. Era como se algo tivesse ligado o chuveiro, mas isso era impossível. Antes que nós reagíssemos, comecei a ouvir passos vindo na cozinha e depois pegadas no piso, pois alguma coisa que estava com os pés molhados passou e foi até a área de serviço. Eu fiquei paralisada. Pois nunca havia sentido tanto medo em minha vida. Na hora, eu pensei. Não acredito. Eu saí de uma cidade pequena, cheia de lendas, para ver uma assombração aqui em São Paulo. Antes que a gente pudesse sair, começou uma ventania terrível e, em seguida, saiu da área de serviço um homem alto. Branco feito leite, olhos esbugalhados e uma barba por fazer. Em sua boca, os dentes eram podres. Era realmente muito macabro. Eu dei um grito e corri para junto de minha prima. Na hora, ela ficava pedindo que eu me acalmasse e corremos para a sala. Enquanto isso, Marcelo correu até o quarto de seu Arthur. pegou uma bíblia e começou a ler em voz alta. Enquanto ele lia aquela bíblia, a criatura debochava dele, andando na nossa direção. Corremos para a porta, mas não conseguimos abrir. Era como se a fechadura estivesse emperrada. Por isso, corremos até o quarto de seu Arthur. Logo que entramos, trancamos a porta do quarto e nos colocamos de joelho próximos à cama. Marcelo continuou lendo a bíblia enquanto eu e minha prima começávamos a orar. As luzes piscavam e depois ouvimos passos vindo pelo corredor. Aquele barulho parou em frente à porta do quarto e depois ouvimos uma leve batida e uma voz idêntica do senhor Arthur pedindo para que abríssemos. Porém, todos sabíamos que não era o pai de Marcelo e sim a entidade que estava nos perseguindo. Na hora, eu pensei que fosse infartar de tanto medo daquele homem horripilante. De repente, ouvimos um estrondo muito alto, como se fosse o som de um trovão dentro de casa. Mas não foi só o estrondo. Também vimos um grande clarão. Depois ouvimos algumas palavras que com certeza eram ditas numa língua estranha. Mas nessa hora, parecia ter mais alguém no corredor. As luzes piscaram e sentimos um leve tremor na casa que foi seguido por um silêncio. Permanecemos trancados no quarto por mais alguns minutos e depois, ainda com medo, saímos e fomos para a sala. Graças a Deus, aquele ser horrível não estava mais lá. E por incrível que pareça, havia no ar um cheiro agradável que nos arremetia uma sensação de paz e segurança. Mesmo assim, eu fui até a porta da casa e dessa vez consegui abrir com facilidade. Em seguida, descemos as escadas e entramos na casa da minha prima. Eu já fui logo querendo saber o que diabos era aquilo. Foi Marcelo que começou a me explicar. Eu vou te contar toda a verdade, mas não precisa se apavorar. Alguns anos atrás, nesse terreno, havia um templo em que eles faziam rituais de magia negra. Mas não era só isso. A polícia descobriu que eles também faziam sacrifício de animais e de crianças. E por isso algumas pessoas foram presas e o templo foi fechado. Depois aconteceu uma desapropriação. Meu pai comprou uma parte desse terreno, que é aqui onde nós moramos. Ele construiu sua casa e de vez em quando a gente via um vulto passando pelas paredes. Durante as madrugadas, ouvíamos passos e a gente escutava também barulho de objeto caindo no chão. Mas quando íamos olhar, não tinha nada. O pessoal da igreja veio na minha casa. Depois de algumas reuniões e de oração, tudo se acalmou. Porém, uma senhora que é amiga dela teve um sonho e falou para minha mãe que era um demônio que recebia sacrifícios. Disse que ele estava furioso porque não podia mais entrar na nossa casa. Porém, ele tentaria nos enganar de qualquer jeito. E para isso, ele usaria todo tipo de artifício. Se por algum descuido isso acontecesse, era para nós orarmos e ler a Bíblia nos Salmos 92, que Deus mandaria um socorro. Há três anos atrás, a gente estava na sala e alguém bateu palmas. Meu pai desceu para ver quem era, mas não tinha ninguém. Antes que ele fechasse a porta, passou um vento forte aqui dentro. Mas nessa hora, nossa janela estava fechada. Logo depois, começaram a acontecer as mesmas coisas que aconteciam antes. Porém, minha mãe se lembrou das palavras da mulher da igreja. E corremos todo mundo para o quarto para ler a Bíblia. Depois, ouvimos um grito horripilante. E em seguida, tudo voltou a ficar em paz. Daquele dia em diante, descobrimos que o demônio usaria o artifício das palmas. E aqui em casa, ninguém abre a porta quando escuta alguém batendo na frente da casa. Principalmente se for à noite. Foi isso que eu pedi para a Simone te avisar. Depois que Marcela me falou aquelas coisas, tudo começou a fazer sentido. Então eu disse sobre a senhora que vi dentro do quarto e sobre o corredor. A minha prima deu uma risada e respondeu. Fui eu que te cobri. Eu fui ver se você estava bem. Te encontrei toda encolhida no sofá, mas já eram sete horas da manhã. Quanto a essa sombra, não fui eu. Passamos o restante da noite na casa da minha prima. E no outro dia, os pais de Marcelo chegaram. Antes mesmo que pudéssemos lhe falar, Dona Neuza perguntou a Marcelo. Ele entrou aqui, não entrou? Na hora que ela falou isso, eu me arrepiei toda. Como ela podia saber se estava apenas eu, Marcelo e minha prima na casa? Marcelo confirmou para a mãe que realmente a entidade havia conseguido entrar. Então ela nos disse que quando estava lá no encontro da igreja, sentiu que nós estávamos em perigo e se colocou em oração. Ela disse que viu Deus mandando um anjo forte para nos livrar daquele mal que queria tentar contra a nossa vida. Apesar de ter ficado com medo, nos dias seguintes, nenhuma entidade entrou na casa. Porém, eu ouvia ele do lado de fora batendo as palmas e também nos chamando com uma voz agora semelhante à de Marcelo. Na semana seguinte, eu voltei para a sertaneja, mas o inesperado aconteceu. Eu não conseguia tirar Tony da minha cabeça. E um mês depois que eu voltei para a minha cidade, ele me ligou, mostrando interesse e dizendo que tinha terminado o namoro. Nós começamos a trocar correspondências e nos falar por telefone. No ano seguinte, eu voltei para São Paulo. Eu vim em busca de trabalho e também do amor da minha vida, que é o pai dos meus dois filhos. Lá se vão dez anos de casadas. Enfim, uma história sobrenatural, mas que terminou de uma maneira feliz. Quase que esqueço de falar. Lembram da sombra no meu quarto? Pois é, foi o Tony me observando mesmo. Ele depois confessou que havia se apaixonado por mim desde a primeira vez que me enviou. E aí 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 E aí